Oi pessoal, no vídeo de hoje, a Arca de Noé de Ruth Rocha, com ilustrações Cláudio Martins. Essa história é muito, muito antiga. Eu li num livrão grandão do papai, que se chamava Bíblia. É a história de um homem chamado Noé. Um dia Deus chamou Noé e mandou que ele construísse um barco grande. Não sei porquê, mas todo mundo chamava esse barco de Arca de Noé. Deus mandou que ele pusesse dentro do barco um bicho de cada qualidade. Um bicho não, dois. Um leão e uma leoa, um macaco e uma macaca, um caetitu e uma caetitoa. Quer dizer, caetitoa não, que eu nem sei se isso existe. E veio tudo que foi bicho. Girafa com o pescoço do tamanho de um bonde. Tigre bengala, papagaio que fala. E tinha onça pintada. Arara dando risada que era ver uma vitrola. E um casal de tatubola. Bicho d'água não. Isso não tinha. Nem tubarão, nem tainha procurando por abrigo. Nem peixe boi, nem baleia. Nem arraia, nem lampreia. Porque não corria um perigo. E a zebra, que parece cavalo de pijama. E pavão, que parece galo fantasiado pra baile de carnaval. E cobra, jacaré, elefante. E paca, tatu e cutia também. E passarinho de todo jeito. Curió, bentivi, papacapim. E inseto de todo tamanho. Formiga, joaninha, louva-a-deus. Eu acho que Noé devia deixar de fora tudo que é bicho enjoado. Como pulga, barata e pernilongo. Que fazem fiú no ouvido da gente. Mas ele não deixou. Levou tudo que foi bicho. Tinha peru, tinha pato, tinha vespa e carrapato, avestruz, carneiro, pinto. Tinha até ornitorrinco, urubu, besouro, burro, gafanhoto, grilo, gato. Tinha abelha, tinha rato. Quando a bicharada estava toda embarcada e mais a família do Noé todinha, começou a cair uma chuvarada. Mas não era uma chuvarada dessas que caem agora. Você já viu uma cachoeira? Pois era igualzinha uma caixoeira caindo, caindo, que não acabava mais. Parecia o rio Amazonas despencando. E aquela água foi cobrindo tudo, tudo. Cobrindo as terras, cobrindo as plantas, cobrindo as árvores, cobrindo as montanhas. Só mesmo a arca de Noé que boiava em cima das águas, é que não ficou coberta. E mesmo depois que passou a tempestade, ficou tudo coberto de água. E passou muito tempo. Todo mundo estava enjumado de ficar preso dentro da arca, sem poder sair nem um bocadinho. Os bichos até começaram a brigar. Que nem criança, que fica muito tempo dentro de casa e já começa a implicar com os irmãos. O gato e o rato começaram a brigar nesse tempo. E até hoje não fizeram as pazes. Até que um dia, veio vindo um ventinho lá longe. E as águas começaram a baixar. E foram baixando, baixando. E Noé teve uma ideia. Mandou o pombo dar uma volta lá fora, para ver como estavam as coisas. Os pombos são ótimos para isso. Eles sabem ir e voltar dos lugares, sem se perder nem nada. Por isso é que Noé escolheu o pombo para esse trabalho. O pombo foi e voltou com uma folhinha no bico. E Noé ficou sabendo que as terras já estavam aparecendo. E as águas foram baixando mais e mais. E então a arca pousou sobre um monte. E todo mundo pôde sair. E todo mundo ficou contente. E todos se abraçaram e cantaram. E Deus pendurou no céu um arco colorido, todo de listras. E esse arco queria dizer que Deus era amigo dos homens, e que nunca mais ia chover assim na terra. Você já viu depois da chuva o arco-íris redondinho no céu? Pois é, é para sossegar a gente, para a gente nunca mais ter medo da chuva. Tchau, 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 tchau.